Canal Duplo Imitando o A apresenta O Rei de Budeuanzas pro Urubu A desculpa do Mulamba é que estavam com o time misto, quero nem saber Pois é, apanharam do energético E esse jogo teve um mói de gol bonito Primeiro foi do RB, cobrança na área e Aderlan faz com o calcanhar de Aquiles Eu não tenho nada a ver com isso Eles gostaram tanto que só queriam fazer gol assim agora E laia, mas esse gol deixou os Urubu atentos E logo foram pra cima, e Rodrigo Muniz mandou essa cipuada Mas Cleito, como um bode, espalmou bonito Mandou uma mão trocada e tirou com uma unha encravada que tinha no dedo Agora o empate, escanteio na área, bate e rebate Felipe Luiz toca pra trás que eu não sei quem bate E sobra pra Rodrigo Lombardi empatar É Rodrigo Muniz, e esse caba tava danado Só tinha ele no time, Chicó Pois é, vamos pro segundo tempo, mas antes o Edu tem um recadinho pra galera Isso aí, Chicó Galera, o sorteio é o seguinte Você deposita um valor de apenas R$ 20,00 no site da OneXBet E concorre a 3 prêmios em dinheiro O primeiro ganha R$ 500,00 O segundo e o terceiro ganham R$ 250,00 E além de concorrer, é claro que esses R$ 20,00 você fica de crédito no site pra fazer apostas E tem mais Se você for novo no site, o valor que você depositar colocando esse código Você ganha em dobro pra poder apostar Então não perca tempo Clique no link que tá na descrição Faça o cadastro, deposite Bata um print da tela onde mostra o valor depositado E mande pro e-mail do canal Na descrição também tem um vídeo explicando como fazer, beleza? Então participe e boa sorte Segundo tempo começa e vem mais golaço por aí Era ataque do lado, ataque do outro Mas aí brilha de novo a estrela do único urubu em campo Rodrigo Muniz faz um golaço de Monareta, João Hoje ele não dorme Mas de jeito nenhum, João O caba tá mais importante que balconista de cartório Mas o Red Bull tava virado no tetel e empatou num cochilo da zaga do urubu Essa defesa do Flamengo tá mais mole que coração de mãe, Chico Pois é, e o Bragantino tá aproveitando pra meter a lenha pra dentro De igual o Skyu que parecia aquele meme da cabeça na geladeira Olha esse gol perdido Valderrama da Gávea cabeceou na muleira de patatipatamar e foi pra fora Mas não ia entrar mesmo não, Chico Os urubus só tem um jogador, esqueceu? Ai mesmo, e a virada veio de muleira com o Krigor Eu não tenho culpa de estar te amando É, tão dizendo que esse foi o melhor jogo até agora Mulambada levando peso sempre vai ser o melhor jogo O jogo foi loucura, loucura, loucura Só golaço, bicho É... Mas perdemos pra alegria do Brasil Se gostou do conteúdo, se inscreve pra não perder nenhuma zoeira Clique aí